Saca só, eu vou fazer embaixadinha sentada pra vocês verem como craque eu sou, sem a licença. Tá, não, tá bom, pô. Então o que, umas oito embaixadinhas? Não, seguinte, seguinte, seguinte. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a EA me mandou acesso novamente antecipado aqui do FIFA 22. Ah, moleque, muito obrigado a EA. Eu fico muito honrado e feliz de fazer parte da família Game Changers, né, que a gente consegue produzir esses conteúdos em primeira mão. Então, tá aí. Lembrando só, antes de começar aqui, que a gente vai jogar a versão beta do FIFA 22, tá? Então não é a versão final, não corresponde ao produto final. Deixando isso de lado, vamos falar sobre o FIFA 22. Eu já devo ter soltado aqui no canal uns 3, 4 vídeos sobre FIFA, mas esse vídeo é específico sobre o novo modo de carreira de jogador, que agora, finalmente, depois de tanto tempo, aí deu um pouquinho mais de atenção e lançou aqui pra gente um... Mano, vocês vão curtir, eu acho que vocês vão curtir pra caramba, velho. Então, se você não conferiu os outros vídeos que eu trouxe aqui de FIFA 22, trouxe a gameplay, uma gameplay só da gameplay, né, só sei que você não fala nada. Trouxe também o modo de carreira de treinador e agora trazendo, então, o modo de carreira de jogador. Confere aí que os vídeos estão todos aqui já postados no canal, é só você acessar. E se você é novo e não me conhece, muito prazer, eu sou o Mu, produzo conteúdo 10 anos aqui de FIFA e nesse FIFA 22 a gente vai estar com tudo. Tenho, novamente, pra falar pra vocês logo mais uma super bomba pra quem não viu, né, já não sei nos outros vídeos, mas eu vou falar de novo aqui pra vocês a bomba que vai acontecer agora esse mês 9, tá? Mas enquanto essa bomba não acontece, eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Ah, meu parceiro, estão jogando o FIFA 22 já, a versão beta dele, mas estamos aqui. Ó, dessa vez, senhoras e senhores, eu vou mostrar o modo carreira, só que o modo carreira jogador, tá? Então, como funciona? A gente tem como criar carreira em um jogador que já existe ou criar nosso próprio jogador, né? Então, de vez a gente pegar um que já existe, vamos fazer aqui todo o processo de criar um jogador pra mostrar pra vocês que tem alguns novos penteados, algumas novas bravas que são bem legais de usar. Eu vou fazer um jogador aleatório aqui, tá, rapaziada? Então, vai ser o Joshua Finch, ele é da Inglaterra, nasci em 2001. Nossa, mesmo ano que eu nasci, velho. Caramba, jovem, jovem. Só pela zoeira eu vou fazer ele gigantão, tá? O máximo aqui de altura e bem magricelão, tá ligado? E, cara, como eu falei pra vocês, tem muitos novos cortes de cabelo que eu vou estar mostrando agora. Olha só, temos bastante aqui que eu acho que vocês vão curtir pra caramba, tá? Vários estilos. Olha esse aqui. Cara, tem um moicanão que eu acho que vocês vão curtir muito, velho. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê esse moicano, velho, que eu tinha visto? Pera aí. Pera aí, pera aí. Eu não tô achando, mano. Será que... Ué. Ah, aqui, ó. Tem tipo um... Aqui, ó. Esse aqui, mano. Olha aqui, pera. Deixa eu mudar a cor aqui, galera. Deixar a cor, tipo... Pra um pink. Só pela zoeira, vai. Só pela zoeira. Olha aí. Caramba, olha esse penteadão. Então, mano, tem vários novos estilos de cabelo que eu não vou me aprimorar tanto aqui, tá? Mas é legal que a gente tem bastante customização pro nosso personagem, tá ligado? Na barba a gente tem alguns novos estilos, mas eu acho que o mais legalzinho é esse aqui, tá, rapaziada? Tem como a gente deixar a barba descolorida também, mas eu acho que não fica tão legal, né? A questão de celebração e tudo mais, rapaziada, é basicamente a mesma coisa, tá? Então eu não vou mostrar aqui muito pra vocês. Talvez tenha algumas novas comemorações, mas é basicamente a mesma coisa. E é o seguinte, esse vídeo aqui, rapaziada, não é o começo da carreira certo. Aqui eu só tô mostrando pra vocês. Próximo vídeo a gente vai começar a carreira de verdade, com o nosso time de verdade e tudo mais, tá? Então aqui é só realmente pra eu mostrar, introduzir pra vocês aí o modo carreira, tá? Então, vocês estão ligados, cara, que tá vindo o quê? Cristiano Ronaldo no United, Messi e Neymar no Paris Saint-Germain. E aí eu fico na dúvida, cara. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo já qual time a gente deve começar a nossa carreira, tá? Qual time a gente deve começar aí? Será que a gente deve começar na liga francesa? Sei lá, a gente pode ter um time legal. Seja, começar no Mônaco, tá ligado? Então já comenta aí o time com o maior comentário vai ser o que eu vou usar pra carreira de verdade. Quando a gente começar de verdade o nosso modo carreira jogador. Por exemplo assim, o Montpellier é legal, cara. O Lille também é massa. A gente já pode ir pra um time grande também, que é o Olympique de Lyon, Olympique de Marseille. Então comenta aí embaixo, mano. Porque se passa, pode ser legal a gente começar aqui a nossa carreira na França, tá ligado? Só que fica o negócio seguinte, galera. Quanto mais forte for o time, mais difícil é a gente conseguir ganhar a nossa posição no clube, tá ligado? Então se a gente for, por exemplo, assim, pra esse time aqui, ó. O Lorient, cara. A gente vai conseguir ficar titular mais rápido, mais fácil. Do que se a gente começar já num Chelsea ou num Spurs da vida, que a gente vai ter muita briga de elenco, tá ligado? Mas só pra mostrar pra vocês o que eu tô falando, eu vou começar aqui no Lacer City. Lembrando que não é uma carreira de verdade. Aqui é só pra gente testar aí pra eu mostrar pra vocês, tá? Vou deixar no World Class, rapaziada, porque só pra gente, né, ter uma noção de gameplay. Ah, e é o seguinte, quando tá carregando pra eu mostrar aqui pra vocês, a hora da bomba que eu tinha pra falar, tá? E a bomba é o seguinte, senhoras e senhores, depois de três anos no Facebook Gaming, eu estou indo pra Twitch. Sim, estou indo pra Roxinha, cara. Começando a partir do dia 8 do 9 agora, cara. Dia agora. Muzão, o que você vai fazer de live lá? Vou fazer muito Firmo 22, NB2K. A gente vai fazer modo carreira em live, tá? Modo carreira de jogador em live. A gente vai fazer, cara, Pro Clubs, Ultimate Team. Eu vou fazer tudo de live lá pra vocês, todos os dias, a partir das 13 horas, a partir de uma hora da tarde. E se você aí, mano, quer fazer parte da Família Pro, já vem no link aqui na descrição, acessa lá, que já joga você direto pra minha página no Twitch. Ou você procura Mupro. Você já vai achar lá, eu tenho um verificadinho, tudo certinho, já vai minha fotinha, já vai saber que sou eu. E aí você começa a acompanhar. Vai ter lojinha pra vocês. Vai ter lojinha com Firmo 22. Vou tentar fazer um PlayStation 5, tá? Pra vocês que são subs. Vai ter muita coisa massa, é só você clicar aqui na descrição, você já corre lá pra Twitch ou procura lá na Twitch mesmo o aplicativo Mupro. E aí, mano, ó, tamo junto, vai ser muito show, velho. Feito minha própria propaganda, cara, né? Não podia deixar de fazer minha propagandinha, né, mano? Vamos então ver como funciona o modo carreira de jogador, tá? Existe todo um novo sistema de você conseguir usar skills, de você ganhar pontos. Tudo isso, mano, vocês vão ver. Então, basicamente, lá em ciminha tem, a gente tem sete pontos, a gente começa com sete pontos de skill pra gente usar. E essas skills funcionam o seguinte. Nos ciclos anteriores, a gente colocava o jogador pra treinar e ele treinava aleatoriamente lá, né, tipo, o que você selecionava, ele ganhava aquelas skills. Agora não. Você tem, é nível, você ganha nível, tá ligado? Então você vai treinando pra ganhar nível. Quando você atinge, sei lá, o nível 4, você desbloqueia mais 4 skills points. Nível 5, você desbloqueia mais 2 skills points. E assim você vai indo, tá ligado? E com essas skills você compra os atributos. Então, por exemplo, assim, nosso jogador vai ser um striker. Seria bom se ele estivesse já começando arrumando o chute dele. O que a gente pode colocar aqui? Penalidade? Não. Vamos melhorar mais 3 o finish dele, tá? Eu tô bem com a câmera em cima, mas tá aqui, ó. Mais 3 o finish dele, então a gente gasta um pontinho nisso. A gente também tem mais 3 em long shot, ficando com 60, o que é muito bom. Ainda sobraram pra gente 5 skill points, que a gente pode melhorar o quê? O long shot e a força no chute, tá ligado? Então, mais um nesse aqui. Sobraram 3 skill points. A gente pode colocar mais nisso. Ou a gente pode vir pra cá também, ó. Pra melhorar o voleio. Ou quem sabe aqui pra baixo, ó. Pra melhorar a finalização e voleio, tá ligado? Então a gente pode fazer muita coisa, velho. Mas eu acho que um atacante não seria tão bom se não tivesse um pace. A gente tem 55 de pace, por causa que eu coloquei meu personagem todo zoado, tá ligado? Ó, tem como a gente melhorar também a questão do drible, né? O controle de bola, a agilidade, o... Enfim, cara, são muitas coisas que a gente pode fazer, tá? Mas bora upar esse aqui, ó. Vai sobrar 1 skill points, que eu vou colocar ele aqui em... Não, eu vou guardar esses skill points pra gente usar depois que a gente ganhar mais skill points, tá? E aí a gente chega na questão dos perks, que também é uma coisa bem legal que eles acrescentaram aqui para o FIVA 22. Que é o seguinte, a gente tem 3 perks liberados de primeira. O resto dos espaços e o resto dos perks a gente vai liberando conforme a gente vai atingindo níveis, tá? Então, por exemplo, assim... O segundo slot de perk a gente libera quando a gente atingiu o nível 9. A gente atualmente tá no nível 2. Terceiro slot, nível 19. E os perks a gente também vai liberando conforme a gente vai desbloqueando o nível, né? Então, tipo, tudo questão de upar. A gente vai ganhando nível. Por enquanto a gente tem um assist strike. O que acontece? Vou ler a legenda aqui que tá pra vocês. Ele vai dar um boost no passe nos primeiros 15 minutos de partida, tá? O defensive cover, ele vai dar um boost em todos os seus companheiros de equipe na questão de defesa, interceptação e bot. Se a gente usar o defensive closer, ele vai dar um atributo nos últimos 15 minutos finais. Vai melhorar os atributos de defesa, tá ligado? Então eu vou de defensive cover, cara. Pra dar um boost em todo o nosso time na hora de defender. É o melhor perk que a gente tem por enquanto. E aí tem a nova questão que é manager rating. Então a gente vai ter que tentar convencer o treinador que a gente merece uma posição no time principal. Se a gente não jogar bem nas partidas, a gente vai perdendo ponto com o treinador. Se a gente, além disso, for mal nos treinos, a gente também perde ponto com o treinador. E ao contrário também. Se a gente for bem na partida, a gente ganha ponto. Se a gente for bem no treino, a gente ganha ponto. E aí a gente consegue criar uma boa relação com o treinador. Criando uma boa relação com o treinador, a gente consegue ganhar a titularidade. Por enquanto, lá em cima, galera da edição, dá um zoomzinho. Olha lá, a gente é substituto. Tá vendo que tá com sub? Eu vou mostrar pra vocês como funciona aqui. Então a gente tem só três pra gente fazer negócio de drible, tá? E a gente escolhe. Isso aqui não vai interferir em nada. Em nada. Deixa eu te falar por quê. Somente o que importa é a nota e o ponto que isso dá. Então, você viu que esse daqui, galera, se a gente terminar com uma notagem, a gente ganha 1.100 pontos de XP. Que é o ponto que a gente usa pra upar. Só que tem uns que dá 350, outros que dão 500, 650. Então eu recomendo a gente sempre fazer o que mais dá XP. Porque a gente consegue fazer um treino muito bom, no qual a gente upa bastante. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo. Então eu vou fazer esse treino aqui sobre pressão, que é um treino pesado, é um treino difícil de fazer. Eu vou fazer mais um treino que é o quê? Contra o goleiro, que também é um treino pesado. E um cenário de contra-ataque. E aqui que tá o detalhe. Ó, eu vou falar pra vocês. Se a gente conseguir uma nota alta, a gente ganha mais 500 XP. Se a gente treinar, não simular, se a gente jogar, a gente ganha mais 300 de XP. Se for a primeira vez que a gente tá fazendo esse treino, a gente ganha mais 500. Então é por isso que é legal a gente ficar variando um pouco, mas sempre nos melhores, tá ligado? E se a gente simular, a gente sempre perde esse bônus de 300 de XP a mais. Então isso te força você a ficar jogando, tá? Vou mostrar pra vocês como funciona. Aquele treininho é sempre o mesmo de sempre, né? O básico que a gente tem no FIFA. Só que ele é um pouco mais complicado, porque se a gente não for bem, a gente não consegue a nota que a gente precisa. E a gente não vai ter o ponto pra gente chupar. Provavelmente se a gente fizer bem esse treino aqui, galera... A gente vai conseguir uma boa nota e ganhar bastante XP pra gente conseguir upar, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês. Ó, treininho fácil. Meu Deus, tá aí, feito, feito, feito. Eu não vou conseguir a estrela máxima, tá? Então eu não vou conseguir aqueles 1.200 pontos que a gente tava planejando, tá, rapaziada? É, o bom é sempre a gente tentar conseguir atingir a nota A, né? A nota 10, no caso, né? Ó, tirei um D. Se eu for aqui pro resultado, eu só vou ganhar o referente ao D, que seria, acho que, 350 pontos, tá ligado? Agora com um pouco mais de calma, eu vou tentar fazer aqui pra gente tirar a nota A. Ah, tá, rapaziada, mas não é tão fácil, porque esses treinos são bem difíceis, né? Bem difíceis não, são dificinhos, mas é só a gente ter calma que a gente consegue, velho. Ó, só acertar o chute. Aí, tranquilo, já tamo com a nota A. Ou seja, a gente vai ganhar aqueles mil e poucos pontos, tá? E a gente já vai ficar... Nossa, que bomba é essa, mano? Tá maluco? Aperta a gente upar já pro nível 3, a gente vai ganhar mais pontinhos e já vou mostrar pra vocês como funciona. Então tá aí, nota A. Se a gente for aqui pro resultado, vai aparecer que a gente ganhou 1.200. Aí mais 300, aí mais 500, total de 2.000 de XP. E eu, sinceramente, cara, gostei demais esse tema de upar, assim, por nível e não por treininho igual era antes, tá ligado? Esse paragulho de skill tree é muito legal e muito utilizável, cara. Eu prefiro assim mesmo, de verdade, cara. Prefiro desse jeito, cara. O difícil, rapaziada, é que os goleiros aqui, eles estão bem mais difíceis nesse FIFA 22. Então é muito mais complicado a gente driblar eles, cara. Eles se recuperam bem de um drible, cara. Tá vendo? Tipo, eles se recuperam muito bem, cara. Boa. Vamos tentar tirar pelo menos um Azinho aqui. Muzão pra gente já ir pro próximo. Muito bem. Isso. Ah, quase. Olha, eu vou deixar no B só pra gente ver, tá? Eu vou deixar no B só pra gente ver que a gente não vai ganhar o ponto total. E a gente já upou pro nível 3, tá? Então a gente ganhou mais 3 skill points. E ganhamos também, senhores e senhores, um novo perk. Que a gente pode utilizar e trocar aquele lá que a gente tava naquela hora, tá ligado? Então realmente, cara. A questão do nível ajuda demais. E o perk é muito legal. Eu vou tentar utilizar ele num momento, durante a partida. Pra vocês verem do que eu tô falando, tá? Mas aparece, ó lá, olha. Você viu o que eu utilizei, ó? Ele apareceu. Então a gente utiliza, cara. A gente consegue utilizar o perk a hora que a gente quer. E aí ele acaba dando um boost, ajudando a gente em algumas áreas. Ó, ativei de novo, tá vendo? É o perk que eu tô, o perk de defesa. Ou seja, ele vai ajudar, ele vai dar um bônus de defesa pros nossos companheiros de equipe. Olha lá, ó. Deu bônus pro companheiros de equipe na hora de defender. Legal, né? O perk tá ativado. Todas as transconcluídas, a gente quase chegou a nível 4, tá? Então, vou mostrar pra vocês também como faz pra gente alterar. Então a gente vem aqui no player growth, né? Que é a evolução do nosso jogador. E a gente pode colocar aqui mais esses pontos. Como a gente tá focando realmente em chute, galera. Vamos treinar um pouco mais o chute dele. Colocando agora um treino, deixa eu ver aonde. Ó, o wikifute a gente consegue. O pau wikifute dele, ele fica com 4 de wikifute. Mas seria mais legal a gente conseguir treinar mais sensação, né, cara? Vamos treinar esse aqui então, ó. Pronto. Gastamos todos os pontos que a gente tinha. E o perk a gente pode mudar a qualquer hora. Então, por exemplo, a gente liberou esse outro, que é o quê? Distant Shooter. Vai melhorar a nossa precisão e a força em chute de longa distância. Ah, é bom a gente ter isso aqui, galera, com 5 de perna ruim, tá? Ele já falou aqui pra gente que é bom a gente ter isso aqui com 5 de perna ruim. Tá, eu não tenho por enquanto, mas tá tranquilo. Vamos avançar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é a introdução na partida também, que é bem legal, mano. Na minha opinião, a melhor coisa que aí mudou foi eles terem mudado pro... Esse modo carreira, pra esse formato, modo carreira jogador, tá ligado? Ficou massa, na minha opinião, eu gostei pra caramba, velho. E ó, e outra coisa legal também que acontece, galera, é que a gente não precisa ficar assistindo a partida inteira quando a gente é um reserva. O que acontece? Por exemplo, a gente tá aqui pra jogar a partida. Eu coloco pra jogar, ele vai simular até o minuto que o professor substitui a gente, tá? Então ele simula a partida, a gente só vai entrar a partir dos 62 minutos, no caso dessa partida, ou sei lá, os 45, 80 minutos de partida. E aí a gente tem essa parada do bônus também, que são os objetivos da partida. Dependendo do que a gente selecione agora, vocês vão ver a introdução aqui e tudo mais, dependendo do que a gente selecione, a gente ganha um bônus, e aí isso acaba ajudando a gente a ganhar mais pontos e tudo mais. É bem legal, quer ver? Então tá aí, ó, a questão do bônus, a gente pode selecionar se a gente quer. Então, se eu conseguir dois chutes no gol, eu vou ganhar mais mil pontos de XP e vou ganhar mais moral com o professor, no caso. Então eu vou nesse aqui, tá, galera? Eu vou nesse aqui, velho. Então, selecionado, e vamos pra partida. Partida valendo. A gente jogando aqui a pré-temporada contra o time do América, né? Então, ó, a única coisa que eu não gosto é dessa câmera que eu já vou mudar, tá? Eu vou deixar na câmera normal, que é a câmera que eu mais gosto, porque essa daqui é meio estranha de jogar. Mas, rapaziada, aí o que acontece? A gente tem, então, lá em cima, vocês viram que tem o bagulhinho do perk lá, ó? Por enquanto não tá ativado. Mas, caso eu chute, ativou, viu? Porque eu chutei de longe, né, o long shot, e chutei com o finesse. Então ele acaba ativando. A câmera que eu gosto de jogar é essa daqui, galera. Então, provavelmente, no modo carreira que eu vá fazer, a gente vai jogar nessa aqui, tá? Só pra vocês terem uma noção. Eu quero também mostrar pra vocês que, por exemplo, assim, a nossa nota importa muito, tá? Então eu vou tentar fazer um bom jogo, e depois mostrar pra vocês o resultado final. que lá, no final do jogo, vai mostrar, tipo, sei lá, se o professor gostou do nosso desempenho ou não. Por enquanto, a gente não tá bem, tá? A gente acabou de entrar. Tamo com uma nota 6.2. A gente precisaria, pelo menos, de um 7 pra agradar o professor. Ó a bola lá, só. Ó a bola lá, só. Pode tocar. Devolveu. Toma! Ah, não trave! Ah, mano! Mas, a gente já ganha moral com o professor. Vocês viram que teve uma setinha verdinha aparecendo pra cima? Quer dizer que a gente fez uma boa ação que o professor curtiu, velho. Boa! Boa bola! Vamos pra cima! É isso aí, cara! Ó a boa bola! Já pode devolver! Nossa, botei na frente! Tá lá! Lindo gol! Vamos! É isso! Pinch! Mandando a pose da quebrada já na primeira comemoração dele. Olha lá, ó! Ai, que divertido! Olha que massa, rapaziada! Ah, vai ser legal esse modo carreira aqui, velho. Uma boa bomba, um lindo gol. Eu acho que a gente já consegue atingir aquele objetivo que o professor botou pra gente. Que era de fazer os dois gols, né? Dois chutes, na verdade. Então, isso aí já foi. E também a gente já consegue completar a questão da nota. Que a nota era 7, que o professor tinha pedido. A gente já tá com uma nota 7, velho. Ó, o finesse daqui que a gente tem aquele perk, tá ligado? Então, nosso chute... Ele vai melhor, mas o problema é a gente achar esse espaço. Se quiser cruzar também, eu sou gigante, hein? Olha lá, ó! Uh, quase deu certo. Aqui, ó, bolaça! Long shot! Ah! Na defesa, na marcação. Já tá com 88 minutos. O jogo tá quase pra acabar. E aí a gente vai ter as novas cenas do vestiário. Como a gente tá empatando em uma pré-temporada, eu acho que as cenas são um pouquinho diferentes, né? Conforme a gente joga com o rival, é uma cena. Se a gente joga a final da Copa e vence, é uma cena. Se a gente joga uma final da Copa e perde, é uma cena. Então, tipo, tem várias cenas do vestiário que já vão ver do que eu tô falando pra quem ainda não viu e não entende, né? Eu já vou mostrar pra vocês. Só deixa acabar a partida, tá? E tá aí! Fim de jogo! A gente fez gol na estreia, na pré-temporada, contra o América. Um lindo gol. Então, agora a gente vai ver, né? O que acontece depois que a gente termina o jogo aqui nesse novo modo carreira jogador, tá? Olha que massa, mano! A conversinha ali, saindo ali de campo. Graficamente, o jogo tá bem lindo, né? Acho que vocês puderem perceber isso, né, cara? Então, vamos ver o que o professor achou disso, cara. O que o professor achou da gente nessa primeira partida que ele botou a gente pra jogar 30 minutinhos da pré-temporada. E tá aí, ó. A gente conseguiu 2 de 3 e ganhamos com o melhor jogador em campo. Olha que legal lá, ele guardando o prêmiozinho. Temos todos os jogadores aí. Olha lá ele, velho. Olha que massa, cara. Conversandinho. Então, a gente ganhou 18 pontos de moral com o treinador e 1.000 pontos de XP. A gente quase chegou ao nível 4 que a gente ganharia mais pontos pra gente acabar upando e tudo mais, velho. É bem legal, cara. É bem divertido mesmo de modo jogador. Esse negócio de crescimento e tudo mais, cara, funciona muito bem, tá ligado? E quanto mais a gente chuta, quanto mais gol a gente faz, quanto melhor a gente atua, mais a gente consegue ganhar pontos aqui pra ir crescendo, tá ligado? Mais XP a gente ganha por jogo. Quanto melhor for o nosso desempenho, é claro, né? Só tô mostrando pra vocês que tem bastante cena, cara. É bem legal, tipo, o treinador ali, ó, paradinho, né? É muito bom, cara. É muito bom de verdade mesmo, velho. Até o chinelo, os jogadores deitados, sentados. Olha que legal, mano. Cara, sinceramente, eu acho que esse é o começo, tá ligado? Esse é o começo aí do... De um novo negócio que tá vindo de modo carreira que... Eu acho que vai ficar maior ainda no FIFA 23, tá, rapaziada? Ó, eu vou fazer o mesmo treino. Quando a gente simula o treino, a gente pega a nota... A melhor nota que a gente tem. Então, eu vou simular, a gente vai tirar um A, B e A, tá? E com isso a gente ganhou mais 4 pontos pra gente upar. E você já sabe no que eu vou fazer, velho. Eu vou upar mais finalização, velho. Eu vou colocar o weak foot, que é a perna ruim. E a gente pode trocar também o perk que a gente liberou alguns outros, né? Então, deficit closer, click save. O goleiro ganha mais atributos nos últimos 15 minutos. Cara, tem muitas coisas que a gente pode fazer, cara. Esse aqui é o last defender, hein? Melhora a nossa defesa quando a gente é o último homem defendendo. Então, com esses bons treinos que a gente fez, com a boa atuação, a gente ganhou um pouquinho mais de moral pra gente começar jogando esse jogo contra o Boca Juniors na pré-temporada. Então, a gente pode chegar aqui com moral. E se você ficou aí com vontade, cara, de ver mais um modo de carreira de jogador, vai lá na Twitch, cara. Vai me acompanhar nas lives que a gente vai ter um modo de carreira de jogador exclusivo pras lives que a gente vai fazer juntos. Aí vai ser massa pra caramba, tá? Então, link na descrição ou procura a MuproLive. E se você também quer você jogar o FIFA, só que com super desconto, você tá cansado de pagar caro no FIFA? Cara, vem na minha. A Nuvem Parceiro aqui do canal tá com um super descontaço no FIFA 22 e em vários outros jogos na loja deles. Tudo jogo original, é só você acessar também aqui na descrição por esse link. E tem um cupom Mupro. A loja inteira já tá com desconto. Você utilizando um cupom Mupro, você ganha desconto em cima do desconto. Então, por exemplo, assim, o FIFA 22, que normalmente tá R$249,00, na nuvem já tá bem mais barato. E quando você coloca o cupom Mupro, ele sai por R$218,00. É muito desconto massa pra vocês. Jogo original, não só nesse jogo, mas em qualquer outro você consegue um descontaço legal se usar o código Mupro. Link na descrição, vai comprar seu R$22,00 também. É nóis!